E o tempo seco predomina em todo o Grande ABC e também na capital paulista nesta sexta-feira. As imagens satélite mostram que não há nuvem sobre o estado de São Paulo, mas há uma frente fria no sul do país que causa bastante chuva por lá. E esta frente fria vai avançar para o sudeste e deixar o tempo instável aqui no domingo. Enquanto isso não acontece, o tempo seco predomina nesta sexta-feira. E a máxima chega aos 28 graus em Mauá e aos 29 graus na capital paulista. Não há possibilidade de chuva, mas fico alerta para a baixa umidade relativa do ar. E a dica é bastante hidratação. A temperatura fica amena na madrugada do sábado, na casa dos 19 graus em Mauá. Já na tarde do sábado a temperatura se eleva e a máxima chega aos 27 graus em Ribeirão Pires e 30 graus no Guarujá. Já no domingo a frente fria vai deixar o tempo estável e chove a partir da tarde. A máxima não passa dos 27 graus em São Paulo. E fica aí o alerta para quem for voltar do litoral na madrugada da segunda-feira. Porque há previsão de chuva e a visibilidade vai ficar reduzida. Um bom final de semana. Eu sou a Aline Cardoso da Somar Meteorologia para o Diário do Grande ABC. E aí E aí